a nossa levesmovi chegando com mais um vídeo no canal leves e galera o seguinte estamos de volta aí no ets2 mais exatamente no mapa é o dourado pro certo para a gente está realizando a nossa primeira viagem do ano aí de 2022 tanto no euro truque simuleto 2 quanto aqui no nosso canal beleza turma então tamo de volta aos trabalhos vai fazer o que aí vamos de volta não tamo de volta aí depois de um dia sem trabalhos hoje aí dia 2 de janeiro de 2022 estamos de volta inclusive mais uma vez eu quero desejar a todos vocês um feliz 2022 para vocês seus amigos sua família para todos vocês que possa ser um ano abençoado tanto para vocês quanto para a gente aqui tá trabalhando aí beleza turma então não se esquece de deixar o like não se esquece também tá comentando aí beleza não não se esquece também se você perder algum tipo de vídeo aqui no mapa é o lado próximo deixando a playlist aqui acima nos cards completa com todos os vídeos e hoje turma para a primeira viagem tem que estar no estilo bruto né tem que começar o ano no estilo bruto tamo com esse velho com estrales aqui das antigas com 370 cavalos vamos tá carregando aí a leite em pó beleza lá para são paulo é isso mesmo se eu não me engano aqui a gente está na cidade de embu das artes deixa eu mostrar uma pinha aqui para vocês ó deixa eu ver se é isso mesmo é isso mesmo toma aqui embu das artes vamos tá fazendo uso do peio para cá vamos girar para cá uns 44 km até chegar aqui na empresa euro goods onde a gente vai estar fazendo a entrega ali descarregando caminhãozão aí esse veco estrales beleza turma então não vou me enrolar muito tomo de volta nos trabalhos 2022 chegou é dando de estar trabalhando com força mesmo aí sem ideia sem ideia tomo de fernandinha beleza eu só preciso ver aqui vou tirar aqui acho que deixa eu ver essa aí vai atacar ó aquecida a garoto vambora né vambora vambora aí estamos com gps na parte de cima ali ó cara o motor não é fruto olha o careca olha o careca olha o careca aí olha o careca aí o careca vai lá hahaha dessa vez aqui não vai ter os curioso né turma não vai ter os curioso para cá não vai ter o curioso para aqui não então vambora vambora que a gente tá para levar uns leite em pó lá para São Paulo e é vamos seguir aqui então aí com a Fernandinha a primeira entregazinha do ano né turma aí sim em 2022 chegou já vou trabalhar no bruto né já estamos aqui ó vamos que vamos tem que ser né para a gente começar o ano vai começar o ano na molezinha né turma não vamos começar o ano na moleza a gente já pega um caminhão bruto desse aqui ataca Fernandinha sem gps sem nada e a gente vai para onde para São Paulo é isso mesmo para virar aqui ela logo para São Paulo na verdade a gente já tá em São Paulo é um negócio é tipo a gente vai para o central mesmo para capital ali virem à esquerda para capital mesmo que deu fica aí tio eita o outro agora aqui prepare-se para virar a direita vai virar a direita já aqui foi da minha a direita espera aí eu tenho que sair da rotatória né garota aí eu vou ficar de olho em cima no gps você sabe que a Fernandinha me dá mais começo de ano em começo de anos vamos embora né a gente tá disposto para um trabalho aí como que vamos primeira entregazinha do ano de 2022 aqui no canal do Euro Truck Simulator 2 tudo certo depois a gente vai lá no América também para gente fazer uma viagem bem legal né novidades vão chegando aí se Deus fizer no canal e como que vamos né vou botar o bruto aqui para moei galera botar o bruto para moei 370 cavalos com tirar 18 toneladas de leite em pó domingão bateu a data a gente tá no horário certinho aí ó com o horário tá o dia que tá saindo esse vídeo show do bola hein e aí o que que acontece o que que acontece é essas 18 toneladas vai lá para Euro Roots uma empresa chamada Euro Roots aí mapa é o dourado do toque inclusive caso vocês queiram comprar eu indico demais o link tá na descrição beleza como que vamos você precisa fazer o máximo de simulação mas de vez em quando a gente tá na câmera de fora e caramba o que que é isso aqui cara vou ter que subir aqui não vou encarar aqui tio eu vou encarar aqui cara vou fazer rodopeno chover tá acontecendo aqui ó lá ó o cara passando no meio ali que que isso cara explodiu a carga aqui pegou fogo ligou o alerta aqui ligou o alerta depois de muito tempo muito tempo ligou o alerta vambora já desliga esse alerta aqui já passou vocês viram lá o carro fantasma o carro fantasma galera que que é isso o cara passou que passou no meio da carga ali que a gente foi não tem nada hein tá nós ele entrega assim daquele jeito carro fantasma na estrada garoto aí sim mantenha-se a esquerda isso cara vamos lá conseguindo volta agora 34 km vamos roxar o mal disso aqui cara pera aí dá licença aí meu volta para voer aí cara vamos andar o Ivecão tem que andar no meio da city aí ó lá cidade SP agora eu tô em São Paulo hein já tô em São Paulo só que o que acontece a gente vai ter que fazer fazer uma volta gigante até chegar ali na Euroboots cara a gente vai ter que pegar um lá na frente ainda não tem que andar muito hein Eita nós estamos subindo morrinho aqui ó a sensação que já passei por aqui vídeozão em já com certeza cara acho que não foi a primeira vez que a gente veio para São Paulo vai se virar de repente passou por aqui galera e botar o tio aí para alchar o mal aqui e aí já vai entrar aqui na frente o motor é bruto desse caminhão galera o motor é bruto demais turma 370 cavalos faz um barulho continue a direita e depois vire a direita vire a direita vire a direita cadê a vira direito nossa que que é isso hein que não foi nada agora hein sai entrando aqui engana todo mundo hein que que é isso cara então ó aí vamos lá vamos arrochar o pé aqui para gente fazer essa nossa primeira entregazinha aí do ano de muitos que vão estar vindo aí E aí garoto é isso aí galera se bora já tá com tudo aqui ó e da seta já tá com tudo hein eu acho que aqui já tá na direção da empresa vocês caem em quando a gente vai ter que dar aquela volta lá na frente a gente vai entrar em algum canto aqui ó vamos embora o pé está ali em cima dá uma segurada aqui joga pro lado e aí tá nós só que eu vou ter que entrar onde esse tio tá aqui né a bola e vai até ah não a pista vai a pista vai garoto a pista vai garoto é isso aí tá ligado aqui tá ligado no tio aqui do lado também tá vendo que a gente vai ter que dar uma volta ó a empresa é ali ó a gente vai ter que dar uma volta lá na frente vamos lá vamos arrochar o pé aqui a câmera vamos passarinho ali que tá nós hein é uma multa aqui meu amigo 300 pontos alta velocidade vai fazer o que né agora pra lá olha o retrópice vamos que vamos esse caminho longo aqui pra andar ainda cara 20 km tem que dar uma volta deveria ter uma uma coisa mais mais rápida ali né tipo uma ponte já na saída ali né a gente pegar o outro lado hein a gente dar uma volta aí vai trabalhar hein tudo equipado todo na a camisa social ali bicho pra cá que eu acho que vou ter que jogar no outro lado hein tem que ir sem zão aqui vê se a gente coloca xé bruto hein a gente vai tá tremendo a gente usou da pizza usou num baú aí ó num baú do constellation e a gente vai direto aqui deixa eu ver é já vai pra cá ó na faixa que o fusquinha tava o fusquinha já passou pro outro lado já abriu pra nós e vamos que vamos hein cenzão cenzão aí ó continue continue a direita e depois vire a direita peraí vamos segurar aqui no zon né vou entrar aqui a direita ver ninguém de lá ó e já era hein quase que a gente pega no carro do zon aqui galera aqui a gente vai pegar a volta agora aqui é fazer a volta aqui ó tal pra gente ir pro outro lado pegar voltando agora pegar voltando a empresa é lá do outro lado a gente vai tá fazendo descarregamento aí então pegar voltando agora hein segura segura que o xé bruto esse aqui é bruto hein cheio dos botão galera olha o tipo de botão que isso aqui tem cara que 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 é isso cara que 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 é isso cara tio olha aí vire aí mas só que a gente vai continuar nessa faixa aqui pra gente pegar mais essa e depois vire a direita opa espera aí agora sim agora sim a gente dá certo aqui a gente é do caso e pronto aqui é só achar um nó agora galera só achar um nó daqui pra frente e já era hein bem tem que ter que reclamar aqui mais não ó só achar um nó e tchau direto então não sei se a gente vai entrar em algum ponto aqui ó vou jogar com essa faixa aqui não sei se a gente vai entrar em algum ponto ali mas se for entrar mesmo é só na empresa agora entendeu e é isso aí galera 2022 chegou e estamos aqui já hein então vai mantenha-se a direita ok Fernanda vamos de novo passando pela ponte ó a garoto vambora estica a letra colocar 100 de novo tá mais difícil colocar 100 agora mas é isso aí vamos esticar uma bovinha macho isso faz ela chiar aqui ó entendeu lá vire lá agora mais troca entendeu é pelo sampa a entrega já ali na frente já tá piscando ali o gps em cima até que já é por aqui só ficar ligado aí na aerogoods que é aquela laranja ali eu acho ó aqui em aerogoods é essa mesmo garoto nós conhecem em nós conhece aqui ó aerogoods é isso mesmo vamos entrar aqui mais um e vamos fazer o descarregamento pra cá aqui ó um pouquinho de marcha reduz ali beleza turma ó vamos aqui né ó 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 tá da vaga aqui, aquele estilo de empresa que mesmo tá aberto aqui ó, vamos lá, se a gente encaixa aqui na moral, a Fernandinha fica falando para a gente calcular a nova rota, o que a gente calcular é aqui o estacionamento a Fernandinha, ó, devagar aqui, esse caminhão aqui se você soltar muita embreagem cara, ele, ele apaga, hein hum, caramba, vai entrar errado aqui, peraí, muito errado, agora vai, é isso, agora vai, só aqui ó, ó, entendeu, devagarzinho aqui, encaixar no lugar, ó, já era, hein só consertar aqui, vamos puxar um pouquinho para frente para não pegar lá atrás, ó, ó, eu de olho no retrovisor aqui, e aqui fica mais bonitinho até, né, ó desligo o bruto aqui, puxo o freio de mão, lá embaixo, e é isso aí, né, turma, finalizamos mais uma entrega, a primeira entrega aí do ano de 2022, finalizamos mais uma viagem, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, essa é a primeira de muitas entregas que a gente vai estar fazendo, de muitas novidades que estão também chegando aí para o nosso canal, beleza, eu espero que vocês curtam, certo, turma, não se esquece de estar deixando o seu like, não se esquece também de estar comentando aí, né, feliz ano novo mais uma vez para todos vocês, e vamos que vamos para a gente estar conquistando aí, Deus em primeiro lugar, fé e humildade sempre, não se esquece de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo, e também galera de estar se inscrevendo aí, você que é novato, para a gente estar batendo os 3 mil inscritos, eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus, e Deus em primeiro lugar, saindo.